Olá, você que acompanha a EBC pelas redes sociais. Eu sou a Carla Maia, repórter da TV Brasil e vou contar o que estamos preparando para o dia de hoje. A gente acompanha a visita do presidente Bolsonaro à Câmara dos Deputados. Ele foi participar de um evento no mesmo dia em que está prevista a votação da proposta da reforma da Previdência. E nossas equipes estão acompanhando essa votação. A ideia é analisar o texto base ainda hoje. E tem também a previsão da Câmara dos Deputados instalar hoje a Comissão Especial da PEC da Reforma Tributária, um próximo tema que deve tomar conta do Parlamento. Hoje começa o prazo para os estudantes finalizarem a inscrição no Fies e termina o prazo para médicos brasileiros formados no exterior se candidatarem no Mais Médicos. Durante toda a nossa programação, você confere flashes com informações e anúncios do Governo Federal. Continue acompanhando a gente pela TV Brasil, pelas rádios da EBC e também pelas nossas redes sociais. Até mais!